Bom dia a todos, que a paz esteja convosco. Pessoal, retomando aqui, depois de longos dias, ou seja, duas semanas que a gente não vê, e aí a gente vai começar o novo capítulo, mas eu queria destacar, eu queria retomar um pouquinho o nosso capítulo anterior, até para contextualizar o nosso assunto, certo? Que é o seguinte, a gente falou no capítulo anterior sobre a economia colonial. E aí como a gente passou esse período sem ver, eu destaquei algumas atividades, eu queria só contextualizar aqui para a gente chegar a esse assunto. Porque no capítulo passado, nós falamos o seguinte, que para iniciar a colonização do território brasileiro, havia, claro, uma necessidade de implantar uma economia. E a gente falou sobre a economia canavieira. E aí, claro, entre os vários aspectos aqui, quem destaca... O porquê, a pergunta do milhão, a pergunta do milhão é essa assim, o porquê a cana-de-açúcar, professor? E a gente, então, destacou esses aspectos. Primeiro, a gente viu o seguinte, entendam sempre que, para colonizar, sobretudo no modelo de exploração, que era o modelo implantado pelos portugueses, e aí eu vou, hoje, relembrar com vocês alguns aspectos desses dois modelos de colonização. Por quê? Aproveitei aqui e me lembrei de algo que a pergunta que sempre é feita assim. Professor, se nós tivéssemos, como a gente vai falar de invasões estrangeiras, se nós tivéssemos sido colonizados pelos franceses, pelos holandeses, pelos ingleses, será que a situação é diferente? A gente vai aproveitar esse contexto e explicar essa questão, entendeu? Que, sobretudo, a gente vai chegar assim, que é importante quem colonizou ou como colonizou. A gente vai chegar lá. Então, eu queria destacar primeiro isso assim, falar da economia canavieira. O porquê a cana-de-açúcar, para a gente relembrar aqui. Três aspectos que a gente deve levar em consideração. Primeiro, que era uma economia rentável. E, sem dúvida, esse é o ponto principal. Mas não bastasse uma economia rentável. Tinha que ser uma economia que, além de rentável, os portugueses precisassem se conhecer, e eles conheciam, porque, lembrando que toda a experiência que os portugueses usavam lá na África, eles trouxeram para o Brasil. E a gente lembra que, antes de iniciar a colonização no Brasil, os portugueses já tinham colonizado territórios na África, e a experiência africana, eles trouxeram para o Brasil. No caso das capitanias hereditárias, e também, no que diz respeito, a economia canavieira. Então, o fato de ser uma economia rentável, que é o objetivo da colonização, era esse, gerar lucros para a metrópole. E o açúcar era esse produto que gerava lucros. O segundo aspecto é o conhecimento, os portugueses já conheciam a grande açúcar. E o terceiro é que essa economia foi favorecida pelo clima e o solo do território. Então, isso ajudava bastante nessa questão. Então, os três aspectos, lembrando que o fato de ser uma economia rentável, e, sem dúvida, é o primeiro motivação, o fato de eles já conhecerem a economia canavieira, por causa da experiência lá na África, e o fato de o clima e o solo, sobretudo no Nordeste brasileiro, serem favoráveis. E aí eu vou... Por que eu estou destacando aqui? Porque a gente vai lembrar o seguinte, gente, que a cana-de-açúcar, a economia canavieira, no Brasil, ela só prosperou devido à participação dos holandeses. Os holandeses, sim. Lembrem sempre disso aqui. É um aspecto importante. Quem financiava a economia canavieira no Brasil, quando financiasse o engenho, a implantação de engenhos, e, sobretudo, o comércio desse açúcar lá na Europa, era feito por comerciantes holandeses. Então, a Holanda tem uma participação importante. Eu estou contextualizando, porque a gente vai já falar de holandeses aqui no Brasil. E o segundo ponto que eu queria destacar também são as características dessa economia canavieira, que está baseada no chamado plantation. Plantation. E quais são, fofinho, as características do plantation? A gente vai destacar três. Atenção, eu esqueci, sem dúvida, o ponto principal quando a gente fala de economia. Plantation, ele tem três características básicas. Primeiro, a monocultura agroexportadora. Vamos explicar isso aqui rapidinho, só para ficar muito claro. Monocultura, cultura de um só produto. E quando a gente fala agroexportadora, porque essa cultura, ela visava, sobretudo, a produção para suprir a metrópole, ou seja, para exportação. Produção de um produto voltado para exportação. Daí o nome, monocultura agroexportadora. Segunda característica, latifúndio. Que é latifúndio, não esqueci. Latifúndio são as grandes extensões de terras, grandes propriedades. Se a economia era voltada para exportação, essa economia deveria ser o quê? Produzida em larga escala. Claro. Então, para produzir em larga escala, eu preciso de grandes extensões de terras, grandes propriedades. E o terceiro, mão de obra escrava. E eu queria destacar esse ponto para vocês. Porque a gente sempre fala em mão de obra escrava africana. Mas vamos destacar o seguinte, que durante muito tempo, a principal mão de obra no Brasil era mão de obra escrava indígena. Lembrem sempre, eu estou de vez em quando destacando isso aqui, para destacar, porque a gente fala muito da questão da mão de obra africana. Mas, durante muito tempo, a nossa mão de obra essencial era a escravidão indígena. Só com o tempo, e quando a gente viu o capítulo aqui, a gente destacou isso, só com o passar do tempo, é que houve a necessidade de mão de obra africana. E aí eu queria destacar isso aqui. Primeiro, por que houve essa substituição? Devido exatamente ao declínio da escravidão indígena. que os índios resistiam com mais facilidade, até porque eles, era mais fácil para o índio resistir do que o africano, a gente destacou isso. Guerras, os índios, essa reação indígena diante da escravidão gerou conflitos. Fugas constantes dos índios e doenças, gente. Muitos índios, eles morriam mais das doenças do que da guerra. O contato do índio com o europeu gerou muitas mortes. Então, isso gerou a necessidade de substituir, ou pelo menos complementar essa mão de obra com o africano. E aí também a gente pega esse aspecto crítico. Por que o africano? Para a gente também fugir, gente, daquela ideia anacrônica mesmo, arcaica, de achar que o africano foi escravizado porque era negro. Cuidado com isso aí, que isso não tem sentido, pelo menos nesse aspecto. africano, exatamente a mesma questão que a gente falou do assunto. Os portugueses já conheciam a escravidão na África. Não é que os portugueses também, um detalhe, implantaram a escravidão na África. A escravidão já existia. Era uma escravidão diferente do que a gente conhece. A escravidão na África foi o quê? Aqueles tribos, as guerras intertribais, aqueles que eram derrotados eram escravizados. Isso aí já vem lá da Grécia Antiga, a gente sabe isso. E como já existia essa escravidão, o que os portugueses fizeram foi incrementar esse comércio de escravos, que, aliás, passou a ser uma atividade econômica altamente rentável, o tráfico de escravos. E aí entra toda a questão social, que a gente concluiu na aula passada, exatamente, isso é a questão que toda essa questão colonial gera uma questão social, gera uma questão étnica aqui do Brasil, que é essa miscigenação. Então, vamos destacar aqui esse aspecto social, que a cultura brasileira, a sociedade, a etnia brasileira está baseada nesses três aspectos. O nativo, o índio, que já estava aqui, o europeu, que veio colonizar, e o africano, que veio na condição de escravizar. Junto a esses três grupos, nós temos a nossa formação étnica social. Claro, então, eu queria sempre destacar isso aqui. E aí, claro, como a gente tratou dessa questão social, a gente fala das invasões estrangeiras ao Brasil. Boa observação que a gente faz é a seguinte, eu falei aqui da miscigenação de três povos, só que nós temos também uma cultura rica de valorização que recebemos de outros povos. E assim, das boas maneiras de se conhecer a história de um lugar, que aí, quem viaja, quem visita cidade, sabe que é verdade, e a gente acaba sendo atraído por essa questão histórica mesmo, podemos listar, para conhecer o lugar, podemos listar aqui, passear por suas ruas e observar os monumentos, museus, arquitetura. E a gente destaca aqui, o que a gente chama de cidades históricas, Salvador, Recife, Fortaleza mesmo, turismo, e outras cidades. Enfim, então, quando você chega nessa cidade, você quer conhecer um pouco da história, você vai em cima de um monumento, a gente aprende a fazer leitura de monumentos, a fazer leitura de museus, a fazer leitura de imagens, e a gente vai trabalhar muito isso aqui também. Já trabalhamos no capítulo interior, quando a gente fala de engenhos e de algumas fontes de história que são esses quadros pintados por esses estrangeiros, a gente vai destacar isso aí também. Um país de proporções continentais, a gente sabe que o Brasil é gigantesco, essas diferenças regionais, enfim, carrega em cima uma variedade admirável de influências culturais. Basta você ver assim que você sai daqui de Fortaleza e vai para Recife, olha aqui, dentro do Nordeste mesmo, você já sente uma diferença cultural. Se você vai para a região Sudeste, essa diferença fica mais acentuada. E se você dirige ao Sul, outra região, então, nós temos essa diversidade cultural muito forte. E muitas dessas culturas vindas do período colonial. Por isso que eu destaquei, por isso que eu quis contextualizar com vocês, a questão de falar da economia, porque a partir da economia a gente conhece a sociedade e a partir da sociedade conhecer o hoje. E aí eu venho àquela frase que eu sempre digo a vocês, o estudo da história não visa o passado, ela visa o presente. Só que nós precisamos resgatar o passado para compreender esse presente. Tenham sempre em mente isso, aí que você vai até gostar mais de história se você ter essa visão. Conhecer o passado é para compreender esse nosso presente. Embora haja forte predominância portuguesa, questões óbvias, questão da colonização, podemos destacar que pelo menos três que são fruto da tentativa de tomar parte do Lusitano. Ou seja, além dos portugueses, nós recebemos influência de outros povos. e essa influência ela vem destacada em forma em alguns aspectos. Por exemplo, Maranhão. Qual é a capital do Maranhão? São Luís. E por que São Luís? Porque foi fundado por franceses em homenagem ao rei da França, Luís. Porque normalmente a gente tem a colonização portuguesa, como teve uma influência da igreja muito forte, todos os nomes, pelo menos na maioria dos nomes, ou tem influência da igreja, sob o nome dos santos, como Fortaleza, Nossa Senhora da Assunção, São Sebastião do Rio de Janeiro, São Paulo, São Vicente, Espírito Santo, enfim. Ou influência indígena, os nomes Calcaia, Maranguape, outras, enfim, várias cidades que tem, Baturité, nomes indígenas. Então é isso aí, ou influência indígena ou influência da igreja. a gente diz assim que o índio, chegou o momento que ele estava entre a cruz e a espada. É que a cruz é a igreja, a espada o poder militar. E então, São Luís não é questão religiosa, foi a fundação de São Luís, deve-se aos franceses, em homenagem ao rei da França, Luís XIII, certo? Bahia da Guanabara, atual de Janeiro, também fundado por franceses, eles, eles que fundaram essa região. E Recife, que aí, quem conhece Recife, um convite, conheceu o que se chama Recife Velho, lá, você vê, toda essa região do Recife foi urbanizada pelos holandeses. Então, isso aqui, para a gente demonstrar que, além da influência portuguesa, nós tivemos uma forte influência de outros povos, caso, nós vamos citar nesse capítulo, franceses e holandeses. A pergunta do milhão é, Rony Valdinho, por que que os franceses invadiram o território brasileiro? E a gente resgata aqui o famoso Tratado de Tordesilhas. E eu coloquei esse tratado aí, pegando os diversos aspectos, para não gerar confusão. Pegar só um pouquinho ali de um território, eu coloquei aqui de forma global, para ficar compreensível mesmo. o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494. Olha esse detalhe, gente. O Tratado de Tordesilhas foi assinado antes da chegada dos portugueses. Sempre, a gente vai lembrando isso aqui, os portugueses chegaram ao Brasil em 1500. No entanto, atentem para isso, eles já, o território, por direito, não estou falando de fato, direito, quem está falando é o documento aqui, o Tratado de Tordesilhas, já era português, território que corresponde ao Brasil, pelo menos parte dele. E aí você vê, esse Tratado de dividir o mundo, mesmo que o mundo aqui não é figurado nesse sentido literal mesmo, o mundo que eles conheciam, América, Europa, entre África, entre portugueses e espanhóis. E aí entra a questão, o problema, e os outros países, onde eles aceitaram isso, como? Ingleses, franceses, holandeses, enfim, como eles viram o Tratado de Tordesilha? Será que era possível uma divisão? Por que essa divisão? E aí, deixa eu só contextualizar o Tratado de Tordesilhas. Primeiro país a iniciar as navegações, Portugal, é o pioneiro das grandes navegações. Mas os portugueses, a navegação portuguesa foi em torno da África, é o chamado périplo africano. Você pega o mapa aí da Europa, você vê que os portugueses contornaram toda a África para chegar ao Oriente. Quase um século. Conseguiram chegar às Índias em 1498. Os espanhóis, exatamente para evitar conflito com os portugueses, que detinham um monopólio dessa região, ali no Atlântico, pela África, ou seja, só eles que tinham toda essa questão, inclusive a igreja muitas vezes intervia nesse conflito. Só os portugueses tinham esse domínio dessa rota pela África. Ok? E é o que acontece. Os espanhóis, se quisessem, e eles queriam, e eles precisavam, iniciar suas navegações, eles tinham que buscar uma rota alternativa. Por isso que o governo espanhol, os reis católicos, Fernando, Isabel, os próprios banqueiros espanhóis tiveram que aceitar por livre e espontânea pressão a ideia do Cristóvão Colombo, que seria o quê? Navegar rumo ao ocidente para chegar ao oriente, ou seja, acreditar na tese que a terra era redonda. Terraplanistas, tremeivos, indígenas, pois é. Então, eles já tinham, já precisavam acreditar nisso e não tinha outra alternativa. Por isso, financiaram a viagem de Colômbia. Com isso, nós tivemos essa divisão, porque os espanhóis chegaram na América, lembrando, gente, olha aí no mapa aí, os espanhóis chegaram na América Central, cuidado, aquela questão de que eles achavam que o Cabral achava que, não, foi Colombo, achou que eram as Índias, lembrando que ele morreu achando ainda que eram as Índias, só o Américo Vespúcio, alguns anos depois, foi que viu que não eram as Índias, está aí o nome do continente, América, em homenagem à América Vespúcio. Então, estou dando esse contexto para você entender que em 1494, para evitar um conflito entre portugueses e espanhóis, eles estabeleceram o acordo, de tratar de todas as ilhas. Eles já tinham feito um tratado antes, que era a pula intercoétera, que era só sem léguas ao oeste de Cabo Verde, portanto, ficava toda a África para os portugueses, toda a América para os espanhóis, mas aí, os portugueses contestaram em 1494 o tratar de todas as ilhas. Só que o rei da França, na época, Francisco I, ele contestou, ele tem uma frase famosa que ele disse na época, onde é que está o testamento de Adão, segundo a igreja, o primeiro homem, que divide a terra entre esses dois países. Isso aí já demonstrava uma forma de contestação. E a outra forma de contestar era desobedecendo, e os franceses desobedeceram o tratar de todas as ilhas, tanto que, ao longo do século XVI, os portugueses já tinham o domínio do território, embora não colonizassem ainda, lembrem, um ponto importante, para a gente lembrar. Entre 1500 e 1530, os portugueses tinham chegado ao território brasileiro, mas não tinham colonizado. Aquele período pré-colonial, mas eles exploravam o pau-Brasil, só que eles não estavam sozinhos. Outros estavam também, outros países, estavam também nessa corrida exploratória. Deixa eu pegar outro aspecto aqui para contextualizar. No século XVI, os portugueses perceberam que a principal vocação de sua colônia americana, ou seja, o Brasil, era a produção de açúcar para a exportação. Isso aí foi exatamente o que veio com a colonização. Contextualizando no começo, a necessidade de colonizar gerou também a necessidade de implantar uma economia que prosperasse a exportação, a produção do açúcar para a exportação. Transportado para a América portuguesa, falando aqui um pouquinho do açúcar, a partir da Ilha da Madeira, as primeiras mudas de cana de açúcar, como eu falei, tinham trazido, chegaram por meio do donatário das capitanias aqui de São Vicente, Martim Afonso de Souza. e a opção pela cultura da cana de açúcar foi feita levando em consideração, por isso que eu destaquei para você lá no começo, a contextualização. Primeiro, vamos lá, só destacar, rever, a experiência portuguesa lá, nas ilhas da costa africana, lembro do péreo para africano, a disponibilidade de terrenos, o território brasileiro é farto nessa questão, o solo e o clima propício e principalmente, quero que você destaque isso aí, a lucratividade. Como nós estamos falando aqui de colonização, como a colonização está dentro do contexto da mercantilismo, então, a colonização visa o lucro. Pense sempre nesse aspecto, certo? O recurso econômico oriundos de investidores de várias regiões da Europa e aí, de novo, eu destaco para vocês o papel da Holanda nessa questão comercial, nessa questão da produção do açúcar. Claro, gente, vamos rever aí vocês aí um pouco da região produtora de açúcar. Lá no capítulo passado, para quem lembra, nós falamos dos engênios. Só para lembrar, engênio é o centro produtivo do açúcar. Lembrando, só que assim, o engênio, em princípio, era só aquele local da produção da cana-de-açúcar, mas depois passou a ser todo aquele centro produtivo formado pela Casa Grande, Senzala, Canaviais, Acapela, que é o centro religioso. Lembrem isso. E aí, no mapa que vocês estão notando aqui, nós temos as regiões onde era produzido o açúcar, regiões onde tinham os principais engenhos. Com amplo destaque aí, preste atenção, um pontinho aí, para o Nordeste brasileiro. Você pega a quantidade de engenhos da região, você vê que a grande quantidade de engenhos estava exatamente na região Nordeste. Destaque aí para dois territórios, dois estados, Pernambuco e Bahia. Isso não é à toa e também o contexto aqui vai te explicar já já outro aspecto. Por isso que eu estou pegando sempre isso aqui. Ok, pessoal? Está sendo claro até aí? Esse é só um contexto para você entender as invasões. E aí a gente entra no aspecto das invasões. falando dos franceses. E aí eu destaquei para vocês, os franceses não concordavam com o Tratai de Todesilhas. Eles contestavam. Falei que o rei disse onde é que está o testamento de Adão, dividindo o território entre esses dois países. E a outra forma de contestação, além da própria oratória, era a questão da desobediência. Então, existem, e aí a história é documentada, nós temos as fontes históricas, e aí existem claramente registros da presença dos franceses no litoral brasileiro desde os primeiros anos do século XVI. Ou seja, ali quando os portugueses ainda nem tinham colonizado o território brasileiro, os franceses já estavam rondando por essa região exatamente em busca do pau-brasil, que eram especiarias. Quando falamos em especiarias, pensamos sempre só em temperos, mas a madeira uma dele que servia para a construção de barco, que servia para a construção de móveis, que servia sobretudo para a questão da tinta extraída, já era apreciado por esses franceses, que, vejam bem, chegaram a construir feitorias. Eu nem me lembro o que é feitoria. Feitorias são aqueles armazéns que eram feitos ao longo do litoral, que tinham finalidade de armazéns e fortificações. Então, os franceses já tinham feitorias assim como os portugueses. Lembrando também aqui, a gente está aqui, o litoral, o fato de o litoral brasileiro ser muito extenso, isso gerava dificuldades para os portugueses evitar essas invasões. Os portugueses chegaram a criar, gente, no período pré-colonial, as expedições guarda-costa. Essas expedições tinham como objetivo exatamente isso, evitar as invasões estrangeiras, as incursões estrangeiras ao território brasileiro. Mas deu para notar aí que nem sempre evitavam. O caso dos franceses é um exemplo bem claro. Os franceses, então, já exploravam. Aliás, diga-se que uma das principais motivações que levaram os portugueses a iniciar a colonização foi exatamente o fato dessa presença estrangeira, sobretudo dos franceses. O outro motivo é aquela questão da notícia de descoberta de ouro e prata na América Espanhola. Peguem esses dois aspectos aí. Estou falando dessa questão dos franceses porque é o nosso ponto aqui. Essa prática, ou seja, dos franceses criar feitorias e já explorar o litoral brasileiro, demonstrava a falta de consentimento, ou seja, a França não aceitar o Tratado de Tortesilhas e nós abordamos muito bem isso. Esse tratado que dividia, depois que eu comecei mostrando exatamente esse tratado, porque o que explica é isso. Se a gente buscar mil explicações para a presença estrangeira no Brasil, a primeira que vem é isso. É o fato de não aceitarem o Tratado de Tortesilhas. só a gente parando um pouquinho aqui, fugindo aqui de todo o contexto, a questão lógica. Como alguém se diz dono de um território? Sempre pensa nisso. Isso aí me traz uma questão que sempre é assim, quem é o sociólogo, o filósofo, como é que começou a desigualdade no mundo? Como é que a coisa chegou hoje, nós temos um grande problema da sociedade essa questão da desigualdade? Eu digo sempre assim, a desigualdade começou num dia em que alguém disse que era o dono dessa terra e os outros acreditaram. E aí também a gente traz isso para a questão colonial. Como é que alguém chega no território e diz esse território é meu? Quando o território já tinha nativos, quando o território ali, outros povos já vinham e exploravam por causa de franceses, como se diz, dono, a gente para um pouquinho para fazer essa compreensão às vezes, o que é o sistema colonial, o que é o imperialismo, porque isso é uma prática imperialista. O país vai lá, invade, toma e diz esse território é meu. Cabe aos outros aceitarem ou não. Entendeu? Então, desrespeitando as regras ibéricas, Portugal e Espanha, os franceses buscavam explorar os recursos americanos, para isso contavam com a ajuda do índio, eu queria também mostrar os franceses tinham apoio de índios, que muitas vezes, apoiavam os franceses em uma clara relação de contestação aos portugueses. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, os índios apoiavam os franceses em uma forma também de contestar, de protestar contra a exploração portuguesa. E aí vem, e esses índios ajudavam na exploração do pau-brasil. Lembrando aqui que era apoio, não era escravização, ao contrário dos portugueses que chegaram escravizando. Aí nós temos a diferença básica. Ok? Os franceses organizaram aqui duas invasões ao território. Atentem para isso, anotem isso, que é a informação básica. Primeiro, quais as regiões invadidas pelos franceses no território brasileiro? A pergunta básica, mas que é essencial. Quais os territórios ou as regiões invadidas pelos franceses no território brasileiro? Essa é a pergunta de um milhão. Quem quer ser milionário? Primeiro, Rio de Janeiro. Em 1555, os franceses fundaram no Rio de Janeiro, no atual Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro, a França Antártica. E, em 1612, após serem expulsos do Rio de Janeiro, fundaram no Maranhão a França Equinocial. Deixando aí para vocês e o mapa mostrando essas invasões. Repetir a informação que é a pergunta do milhão. Quais as regiões do Brasil invadidas pelos franceses? E quais as colônias, como ficaram conhecidas essas colônias fundadas pelos franceses no território brasileiro? Repetindo, Rio de Janeiro fundaram a França Antártica. Maranhão fundaram a França Equinocial. Professor, onde é que eu tenho essa informação? Na apostila, eu estou acompanhando pela apostila, você tem na página 117, a partir, na verdade, da página 117, que é o nosso ponto de referência daqui. vamos contextualizar então essa invasão, as invasões francesas, começando pelo Rio de Janeiro, começando pela França Antártica, onde os franceses estabeleceram ali de 1555 até 1567. A pessoa durou, sim, eles chegaram a fundar essa colônia. Um detalhe importante, você vai ver que além da questão econômica, tinha também uma questão religiosa. Vou mencionar para vocês. A fundação da França Antártica, ela se relaciona aos conflitos religiosos que ocorriam na França, ainda no contexto da reforma protestante. A França, que apesar de ser um reino de maioria católica, a Cichon considerava avanço da doutrina calvinista. E aí, a gente volta, vamos resgatar um pouquinho aqui, o que era o calvinismo. Calvinismo, aquela religião protestante, fundada por João Calvino, no contexto da reforma lá, que era a religião protestante, quebrando o monopólio do catolicismo, que era também, gente, altamente conservador, mas puritanos, mesmo, os calvinistas ali, radicais. Certo? As perseguições sofridas pelos ruguenotes, que são, como foram chamados os calvinistas lá, na França, levaram o seu líder, o almirante Coligne, a aprovar o plano de Nicolau Durand-Villa-Ganon, uma colônia que servisse de abrigo a esses fiéis. Isso te lembra alguma coisa em relação à colonização? Lembre-se lá da América do Norte, os ingleses que foram colonizar a América do Norte, os atuais Estados Unidos, eles foram lá, lembrando, foi por questão religiosa. Isso nos remete, claro que a gente precisava de uma aula só para discutir isso, mas nos remete é uma questão exatamente delicada. Os franceses, além da exploração, eles também, sobretudo, vieram para o Brasil com o sentido também de povoar, fugindo da perseguição religiosa. Queria que vocês atentassem para isso. Esses calvinistas, que eram perseguidos lá na França, viram no Brasil uma possibilidade de criar aqui uma colônia e poder praticar sua religião livremente e fundaram essa colônia chamada França Antártica na região do Rio de Janeiro. Então, eles, sob o comando desse Vila Garon, os franceses chegaram ao Rio de Janeiro em 1555 e lá fundaram a colônia de Serigipe, situada na entrada da Baía da Guanabara, exatamente ali onde está o Rio de Janeiro. com a ajuda de índios tamoios, novamente a gente destaca aí a presença, o apoio desses índios, eles fundaram o Forte Coligne ali com cerca de 600 colonos. É uma quantidade razoável, está falando aqui lá no período colonial, século XVI. A França Antártica, e aí vem o contexto colonial, colocava em perigo a posse portuguesa. porque os portugueses que já desde 1530 já tinham iniciado a colonização, viam nessa presença francesa, embora fosse ali só 600 colonos, mas já era considerável que era o princípio de uma colonização uma ameaça. Outro aspecto, os franceses tinham uma cultura bem diferente, falavam a língua, professavam uma religião diferente, portanto, além do medo em si de perder o território, tinham medo sobretudo de perder essa hegemonia, esse controle que eles tinham no aspecto cultural, econômico também. Oi, temos perguntas? Bom, foi, no mesmo contexto, Pedro, eu vou até depois mencionar isso também, mas aproveitando a sua pergunta, que sim, exatamente quando os franceses, eles foram expulsos, aí já lá do Maranhão, eles foram exatamente para o extremo norte e lá fundaram a Guiana, foi nesse contexto, fugindo do Brasil, sendo expulsos do Brasil, do Nordeste, eles fundaram lá a Guiana, ok? Boa pergunta, bem interessante para a gente contextualizar. E lá eles se estabeleceram, nota que lá a Guiana ficou estabelecida como uma colônia francesa na América. E aí, até aproveitar a observação e a pergunta do Pedro para destacar isso aqui, a gente fala sempre que da América portuguesa, da América espanhola, mas lembra que nós temos, e aí eu perdi o exemplo, o território francês aqui na América, que são as Guianas, como tem a Guiana e a Guiana inglesa também, mas aproveitando aí, então, só respondendo, é nesse contexto, entendeu? Então, voltando aqui, caso tenha mais dúvidas, fiquem à vontade. Os portugueses, então, temiam isso, além de a perda territorial, econômica, essa questão cultural. Então, chegou o momento de reagir. E a reação portuguesa vem em 1560, e aí já no governo do Mendes Sá, nós estamos aí do governador-geral, terceiro governador-geral, que o Mendes Sá, ele promoveu um ataque contra a colônia francesa, ou seja, uma guerra mesmo contra essa colônia francesa, que tinha até um forte, o Colígne, e, após dois dias de luta, Mendes Sá foi obrigado a retirar suas tropas, ou seja, eles, em princípio, sofreram essa derrota para os franceses. E aí Mendes Sá, ele traz o sobrinho dele, que é o Estácio de Sá, para reiniciar essa guerra, para reiniciar essa reação de expulsão dos franceses. Em 1565, o Estácio de Sá, que era sobrinho do governador-geral, Mendes Sá, ele desembarcou na Baía da Guanabara e lá ele fundou essa povoação, povoado São Sebastião do Rio de Janeiro, atual cidade do Rio de Janeiro. A partir da ocupação dessa localidade, os portugueses passaram a combater mais forças os indígenas, os tamoios, sobretudo, que apoiavam os franceses e também combateu os franceses. Estácio de Sá, ele acabou sendo morto, quem conhece o Rio de Janeiro, lá, estácio é muito homenageado em alguma cidade do Rio de Janeiro. E mesmo, foi morto nesse combate, mas eles conseguiram expulsar os franceses, pondo fim aí, portanto, à França Antártica. Então, a primeira experiência, a primeira tentativa francesa de criar uma colônia no Brasil acabou não obtendo sucesso. Isso quer dizer, então, que os franceses desistiram? Não. Na verdade, os franceses partiram em busca de outra região. E esse mapazinho aí, ele está um pouco cortado, mas ele mostra a região atual Rio de Janeiro, que, lembrando, era cortado por muitas montanhas e também pela Baía da Guanabara, certo? Então, eram regiões bem cortadas do Rio de Janeiro. Hoje, claro, passado todo esse tempo, o Rio de Janeiro foi, tem ligações através de túneis, através de estradas, mas eram regiões bem complexas, bem distantes. O mapa aí mostra mais ou menos isso. A Baía da Guanabara, São Sebastião do Rio de Janeiro, as regiões tão comuns, o Oeste do Rio de Janeiro, o Sul, a região Sul era bem distante. Tudo isso fundado pelos franceses. E aí, a segunda tentativa francesa de colonizar, de criar uma colônia aqui no Brasil, ocorreu no Maranhão. Eles chamaram de França equinoccial, sempre levando em consideração a localização geográfica. Depois de ser expulso do Rio de Janeiro, os franceses tentaram se estabelecer em vários pontos litoral norte, nordeste, sobretudo aqui dessa região, mas sem sucesso. Até que, em 1612, invadiram o Maranhão e fundaram o que eles chamaram de França equinoccial, sob o comando francês lá, Daniel de La Toche. E lá fundaram o forte que vai dar origem a cidade de São Luís. Batizado em São Luís, é o nome e homenagem, eu já tinha antecipado a vocês, o rei francês Luís XIII. E foi em torno desse forte que nasceu o povoado que corresponde à cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão. deixa eu aproveitar aqui e contextualizar e fazer uma observação para vocês, que assim, que boa parte, gente, das cidades que surgiram, norte, nordeste, e até em outras regiões, mas se eu pegar aqui, norte, nordeste, surgiram a partir de fortes. a colonização brasileira se deu a partir do litoral para o interior e esses fortes fundados por francês, por holandês, depois retomado pelos portugueses, deu origem em várias cidades. Por exemplo, Belém surgiu de um forte, Nossa Senhora de Belém. Fortaleza surgiu de um forte, forte Nossa Senhora da São Luís, que aliás, o próprio nome de Fortaleza vem desse forte, forte Nossa Senhora da Assunção. A Paraíba, forte de Filipéia de Nossa Senhora das Neves. O Rio Grande do Norte, forte dos Reis Magos. Estou notando aí que toda a parte litorânea, dados exatamente esses conflitos, a construção de fortes foram dando origem a essas cidades. Só repetindo para vocês, Belém, forte Nossa Senhora de Belém, Fortaleza, de Nossa Senhora da Assunção, Filipéia de Nossa Senhora das Neves, qual João Pessoa, o Forte dos Reis Magos, ponto turístico, de um grande norte lá de Natal, todos esses fundados, cidades fundadas a partir de fortes. Essa é a informação bem interessante para vocês. apesar de terem conseguido trazer cerca de 500 colonos, lá na França Antártica, eram 600, os franceses foram expulsos do Maranhão pelas tropas, normalmente aí do governador-geral. Dessa forma, São Luís passou definitivamente ao controle dos portugueses em 1615. vou resumir para vocês para ficar muito claro aqui. Primeiro o seguinte, que a presença francesa ao longo do litoral brasileiro já ocorria antes mesmo da colonização portuguesa. Os portugueses, os franceses, sempre levando em conta essa contestação o fato seja de não aceitarem o Tratai de Todesilhas, eles viviam buscando explorar territórios aqui ao longo do litoral brasileiro. Dessa forma, eles fundaram uma colônia no atual Rio de Janeiro, chamada França Antártica. Lembrem-se da questão religiosa, a gente está aqui a questão religiosa, a fuga, os franceses fugindo lá das perseguições, os calvinistas, eles viram nessa colônia uma forma de criar aqui uma colônia onde eles pudessem ter a sua liberdade religiosa. Fundaram a França Antártica no Rio de Janeiro em 1555 e foram expulsos em 1612. Em seguida, tentaram outras alternativas e lá no Maranhão eles fundaram o Forte de São Luís, homenagem ao rei, e lá batizaram de França Equinocial. Ok? Está claro aí, gente, então, regiões ocupadas pelos franceses no Brasil, Fofinho, repete aí para a gente, Rio de Janeiro, França Antártica, Maranhão, França Equinocial. e que eu vou dar só um toque a vocês, mas a gente vai aprofundar isso na próxima aula, destacando o seguinte, que, quando eu falo de tratar todas as ilhas e a contextualização portuguesa, a gente fala dessas invasões, mas nós tivemos também um contexto externo que vai contribuir para outra invasão ao território brasileiro, vamos falar dos holandeses. Mas, antes de falar isso aqui, a gente vai concluir a nossa aula, eu queria só contextualizar aqui sempre, lá do começo, a questão da economia canavieira. eu vou comentar com vocês aqui da economia canavieira, porque vai nos levar a essas invasões holandesas. Está bom? Por quê? Porque eu te disse lá no começo que quem, de certa forma, se financiou boa parte da economia canavieira, dos engenhos, quem comercializava o açúcar brasileiro lá na Europa, eram os holandeses. Por isso, essa participação holandesa tão importante na economia canavieira. E isso muda, isso vai gerar conflitos. Por quê? Porque é uma questão externa, o conflito entre espanhóis e holandeses, eles vão acabar refletindo no Brasil. Mas o Brasil nem era colônia espanhola? Era. Nesse momento, era. Como assim? Não era colônia portuguesa? Claro que isso eu não vou falar agora. Vou falar quando a gente for contextualizar o porquê dessas invasões. Um episódio que nós vamos chamar de União Ibérica. Para falar da União Ibérica, eu faço uma perguntinha a vocês. Quais são os países que formam a Península Ibérica? O texto vem assim. Quais são os países que formam a Península Ibérica? Só com essa informação eu vou saber o que foi a União Ibérica. E a partir dessa União Ibérica, a gente vai entender porquê que os holandeses, agora esqueço, francês, agora holandeses, decidiram invadir o Brasil. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Fica esse questionamento, fica essa dúvida, e a gente volta logo mais para falar sobre a União Ibérica e falar, sobretudo, das invasões holandesas ao território brasileiro. se as invasões holandesas foram benéficas, se os holandeses tivessem permanecido no Brasil, o nordeste brasileiro seria melhor? Se nós tivéssemos sido colonizados pelos holandeses, ou mesmo tivéssemos permanecido as dominações francesas, nós estaríamos melhor? eu conto para vocês.